Salve galera, sejam bem vindos, eu o Gui Shooter vou mostrar nessa gameplay como vocês poderão pegar a arma Último Desejo no Pesadelo. Galera é só vocês irem até uma área segura que tenha esse quadro de recompensas na parede e interagirem com ele, nessa janela é só vocês aceitarem e completarem esse desafio, as na manga, objetivo, faça um tiro na cabeça duplo acertando dois inimigos com uma bala, recompensa, Último Desejo, eu falei objetivo e recompensa no singular porque só tem um de cada, vocês podem ver galera que não tem a opção aceitar isso porque eu já aceitei esse desafio e o adiantei 45 das 50 vezes que são necessárias para completá-lo, isso porque galera, esse desafio é demorado que nem no desafio da gameplay anterior que eu joguei, que eu mostrei para vocês como pegarem a arma Febris e aí eu acabei adiantando esse desafio também. Agora vou acessar o estoque e pegar uma arma, guardar e pegar outra arma, que eu esqueci de fazer isso no final da gameplay anterior, vou guardar essa espada de combate Vulcan e pegar uma arma pesada, porque isso galera, porque enquanto eu tiver armas pesadas eu reverso em jogar com uma arma leve e uma pesada e aqui fiquei só com uma arma pesada no estoque, essa Ragnarou, agora sim, uma arma leve, pesada, leve, pesada, leve, pesada, essa é minha estratégia de jogar, bora lá, até rimei sem querer, vai ser um evento ali, ah, vou ali, evento não, deixa o subrivento morrer, ah, o carrinho, avisei, aciona aí, deixa eu subir aqui, pronto, aumentou mais a barrinha ali, o temporizador da, a Daga Quai, galera, nessa loucadade que eu estou, vou mostrar já já para vocês no mapa, ah, já vem viral, toma, não, é para ter picado a cabeça dele, bosta, volta aqui, isso, dá a cabecinha, toma, agora sim, já vi outra praga, toma também, deixa eu me camuflar logo, prontinho, tem mais viral, está bem ali, ó, atrás do carro, aqui, nem fiz barulho, e as pragas já aparecem, tá ou nada, vou mostrar no mapa, galera, a localização, nessa ponte, que é a chamada ponte da infâmia, que eu mostrei na gameplay anterior, a localização dela, mas não joguei nela, e agora eu vou jogar nela, para vocês verem, como que tem a maior quantidade de zumbis, nesse mapa, favelas, ela fica bem aqui, como vocês podem ver, como vocês viram, aqui eu estou no começo dela, ali tem os dois túneis, como já estou camuflando, galera, agora é só vocês, equiparem uma arma, de fogo, de preferência, que seja, silenciosa, vou usar esse, essa pistola silenciosa, e também, esse rifle silencioso, ambos, ambas, melhor dizendo, são armas, de DLCs, quem tiver a pistola silenciosa padrão do jogo, também poderá usá-la, e aí, dependendo da dificuldade que vocês jogarem, vocês não irão fazer barulho, não irão atrair a atenção, dos zumbis, dos demais zumbis, e também dos virais, agora, galera, é bem simples, é só vocês, camuflados, obviamente, ficarem, próximo a cabeça de um zumbi, ou de uma zumbi, e mirar, na cabeça de outro zumbi, ou de outra zumbi, que esteja, mas, logo atrás, ó, ai, quanto é que perdeu o gatilho, atirei, estava 45, agora, fiquei 46, Não, não, toma, ai, já subiu o nível de lenda, vai, tenta me agarrar, também, toma, também, esse desafio, galera, é bem fácil, porém, é bem demorado, Deixa eu aumentar aqui, usando esse ponto, para poder aumentar, a regeneração da vitalidade, agora, todos ficaram com 4, Vou fazer de novo, mas, o meu camuflado, mais uma vez, Só ficar, na frente, bem próximo, a cabeça de algum zumbi, ou de uma zumbi, Atirei, 47, atirei na cabeça, do zumbi, que eu estava mirando, um da frente, e, o de trás, ficou, na reta dele, Posso usar, também, o rifle, silencioso, Aí, eu apago, esses dois zumbis, mato eles, Para, eles, não me atrapalharem, Porque, os demais, não, irão, me ver, Ficar, aqui, ó, pertinho, desse aqui, E, esperar, aqui, a cabeça dele, ficar, centralizada, na cabeça, do zumbi, de trás, Agora, é só apertar, o gatilho, 48, O, mais importante, galera, é mostrar, para vocês, né, explicar, ao mesmo tempo, Como, vocês, fazerem, e, aí, vocês, farão, as, 50 vezes, tranquilamente, Toma, Mostrar, de novo, galera, meu inventário, vejam, que, eu não tenho, a arma, O último desejo, ela, irá, aparecer, nesse espaço, vazio, aqui, Assim, que, eu, completar, esse, desafio, Apareceu, viral, Não, invita, mais, Ninguém, te chamou, aqui, Intrometida, Façam, isso, galera, com, zumbi, ou, zumbi, Que, tiver, parado, ou, parada, Que, é, mais fácil, de, vocês, fazerem, Os, zumbis, que, se, mexam, Esperem, eles, pararem, e, se, mexerem, Olha, eles, se, movimentam, Aqui, ó, vou usar, a cabeça, dessa, zumbi, aqui, ó, Ah, começou, a se, mexer, a, doidona, 49, Mesmo, com, a, cabeça, dela, em, movimento, consegui, acertar, a, cabeça, das, duas, Pulei, por cima, dessa, aqui, ficou, tontinho, toma, Aí, finalizo, as, duas, E, assim, Vou, continuando, E, os, zumbis, não, irão, me, atrapalhar, Só, tem, esses, dois, zumbis, Aqui, galera, Vamos, mais, a, frente, Olha, a quantidade, de zumbis, que, tem, aqui, Bem, mais, como, tinha, falado, antes, Se, eu, for, lá, mais, pra, frente, lá, na, ponte, Vocês, irão, ver, que, tem, A, quantidade, bem, maior, então, Eu, não, vou, galera, porque, já, estou, perto, de, completar, E, quando, vocês, jogarem, Se, vocês, precisarem, De, atirarem, mais, Nos, zumbis, é, só, vocês, irem, mais, Adiante, nessa, ponte, Que, é, a, ponte, da, infâmia, Lembrando, galera, que, vocês, não, Precisam, matar, os, zumbis, Os, tiros, eles, tem, que, acertar, Na, cabeça, de, dois, zumbis, Não, necessariamente, como, vocês, viram, Que, mataram, eles, É, só, o, tiro, O, único, tiro, acertar, em, duas, cabeças, Essa, zumbi, tá, paradinha, aqui, ó, Se, mexeu, Ai, errei, o, zumbi, de, trás, Falha, minha, galera, Dessa, vez, eu, errei, Uma, hora, eu, tinha, que, errar, né, Vamos, usar, o, rifle, agora, Ainda, bem, que, o, sangue, Não, ficou, bem, no, meio, da, tela, Dá, pra, vocês, ficarem, paradinhos, Facilitem, minha, vida, Eu, estou, indo, só, em, zumbi, E, assim, que, eu, me aproximo, do, zumbi, ou, da, zumbi, Ele, ou, ela, sai, do, lugar, Mais, dois, cabeças, Pronto, consegui, galera, Vejam, último, desejo, Vou, equipar, arma, Não, tem, como, craftar, essa, arma, galera, Usar, para poder, craftar, outra, arma, nem, Mesmo, vendê-la, vocês, podem, ver, aqui, Lá, embaixo, onde, está, escrito, o, canto, direito, da, Dessa, tela, janela, valor, É, cifrão, zero, Essa, arma, não, tem, Valor, comercial, para, Ser, vendida, Agora, agora, vou, mostrar, para, vocês, Na, prática, O, que, essa, belezinha, Esse, revólver, Último, desejo, É, capaz, de, fazer, Vocês, já, viram, que, é, de, nível, dourado, A, munição, Nesse, revólver, galera, É, a, mesma, munição, da, pistola, É, básica, do, jogo, tá, A, pistola, Normal, do, jogo, Como, vocês, podem, ver, galera, Um, canto, direito, da, tela, Ela, só, tem, seis, balas, Só, pode, dar, até, Dá, até, seis, tiros, Seis, tiros, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Galera, no último tiro, Vocês, podem, ver, que, Na, ponta, do, cano, da, arma, Ficou, avermelhado, Ou, alaranjado, Dependendo, daí, da, 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 cor, do, monitor, de, vocês, Opa, Pragas, viral, E, agora, galera, Esse, aqui, O último tiro, Faz, 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 justo, o nome, da, arma, O último desejo, Que, é, o último desejo, Dos inimigos, né, Antes, de, morrerem, Pragas, Tinha, Tinha, que, parecer, né, Mas, também, Usei, arma, de, fogo, Agora, galera, Vou, atirar, É, Explosivo, galera, O último tiro, Dessa, arma, Que, não é, atoa, Que, se, chama, Último desejo, É, Explosivo, Se, vocês, Acertarem, no chão, Bem, próximo, de, vocês, Vocês, irão, perder, dano, Mas, é, bem, pouco, tá, Doe, não, Ai, trouxa, Ai, na bunda, Sacanagem, Atirei na bundinha dele, Galera, se, vocês, Quiserem, apenas, Dar, o último, Tiro, dessa, arma, Que, é, o tiro, Explosivo, Vou, mostrar, pra, vocês, Como, vocês, Deverão, fazer, Ó, o sobrevente, morreu, Tô, nem, aí, O anterior, Tinha, morrido, também, Se, não me engano, Eu, nem, tinha, visto, na tela, Vou, atirar, galera, E, assim, que, o, O personagem, Recarregar, a arma, Vocês, virem, Na, Ao, verem, Na tela, No canto, direito, da tela, O símbolo, ali, da arma, Ele, Ia, aparecer, Um, É, só, chutar, galera, Apareceu, dois, Fui, com atraso, Vou, fazer, de, novo, É, só, chutar, galera, Que, interrompe, Com, os, demais, Recarregamento, da arma, Chutei, antes, agora, Agora, sim, um, Vocês, viram, galera, Que, dessa, forma, Eu, vou, poder, ficar, Só, dando, um, tiro, explosivo, Vocês, poderão, também, galera, Trocar, para, a próxima, arma, Assim, que, ele, For, recarregar, Né, colocou, a primeira, bala, Vocês, podem, colocar, também, A próxima, arma, Vamos, fazer, agora, Dei, mole, Agora, sim, Botou, uma, bala, só, E, troquei, de, arma, Vou, voltar, nela, Ah, colocou, duas, Não, fui rápido, suficiente, Agora, sim, galera, Ao, trocar, de, arma, Também, interrompe, o processo, De, recarregar, Colocando, nas, demais, balas, Na, segunda, bala, Em, diante, até, a, sexta, E, outra, coisa, galera, Vocês, podem, Descartar, a, arma, no, chão, No, chão, Dropa-la, Se, vocês, quiserem, Recarregar, de, forma, rápida, Desde, que, não, tenha, nenhum, inimigo, Ou, inimigo, Ou, inimigo, por perto, né, Vou, dropar, arma, Dropei, E, aí, vocês, viram, Que, ela, só, tinha, uma, bala, Vou, pegar, ela, de, volta, E, vejam, A, arma, Alto, ela, se, auto, recarregou, Já, está, com, as, seis, balas, Vocês, também, poderão, galera, Dropar, por, aqui, tá, Pelo, inventário, Vou, fazer, isso, Aqui, como, a gente, Jogou, um, pesadelo, galera, É, um, pouco, mais, demorado, Porque, aqui, vocês, podem, ver, Que, quando, eu, acesso, o, meu, inventário, O, jogo, não, pausa, Quem, joga, Nas, dificuldades, normal, E, modo, história, que, é, fácil, Até, essa, tela, aqui, pausa, Então, é, mais, fácil, de, Fazer, isso, Vou, fazer, Não, olha, mais, para, baixo, do que, isso, Ah, tá, Pensei, que, não, olhava, mais, para, baixo, do que, isso, Vou, dropar, arma, galera, E, agora, vou, pegar, ela, de, volta, Vocês, viram, que, ela, estava, com, Apenas, com, dois, tiros, Duas, balas, E, vejam, Que, agora, Ela, está, Com, as, seis, balas, Da, mesma, forma, Como, eu, dropei, antes, Para, dropar, dessa, forma, aqui, galera, Na, própria, tela, de, vocês, No, jogo, ainda, É, só, apertar, quem, joga, No, PC, é, só, apertar, a, tecla, Backspace, Ele, joga, né, A, arma, no, chão, Dropa, ela, qualquer, arma, que, tiver, Em, mãos, ou, na, mão, Tanto, faz, se, for, arma, De, duas, ou, de, uma, Uma, única, mão, Dropei, também, Dropei, também, Dropei, também, Não, sua, besta, Dropa, de, volta, É, sim, agora, sim, Eu, sigo, uma, ordem, galera, Que, facilita, a, minha, jogada, Tem, que, recarregar, as, demais, Eu, vou, fazer, de, novo, galera, Vou, atirar, E, vou, chutar, em, seguida, Assim, que, ele, colocar, a, primeira, bala, Na, arma, né, Recarregar, a, primeira, bala, Eu, chutei, interrompei, Interrompi, o, pro, o, progresso, né, Os, demais, as, demais, recargas, da, arma, E, aí, dessa, forma, galera, eu, fico, só, Com, um, único, tiro, O, último, tiro, dela, Que, é, o último, desejo, Que, é, o nome, dessa, arma, Ela, dá, um, tiro, Explosivo, na, última, bala, Do, do, cano, Do, cano, não, da, Do, estojo, como, é, que, chama, Não, sei, qual, é, o nome, que, dá, Ao, revólver, né, Dos, cilindros, não, sei, Que, é, estojo, Ou, se, é, cilindros, Eu, não, entendo, de, arma, Só, entendo, de, atirar, Não, me, tira, essa, Essa, bagaça, da, minha tela, Tira, essa, bagaça, da, minha tela, Eu, quero, recarregar, arma, Isso, Vou, comprar, munições, Eu, tenho, um, negócio, pra, você, amigo Tem, mesmo, pangaré Tá, escondido, aqui, atrás Tá, fazendo, o que? Contagem, do, estoque Essas, anotações, aí, que, você, faz Munição, aí, do, rifle E, munição, da, pistola Gestão, chefe, também Ah, comprar, os, itens, de, caftação Galera Me interrompa, não, ô, pangaré Como vocês viram, que eu mostrei antes Que essa, pistola Na verdade, melhor dizendo, me corrigindo Esse, revólver Não tinha valor Não tem, melhor Me corrigiu, de novo Não tem valor comercial Lá no cifrão, estava zero Vou, aqui, na aba, vender E, vejam, que ela não aparece Aqui, nessa aba, poder ser vendida Justamente, pelo, fato Dela, não ter, valor comercial Para, ser, vendida Ah, galera Adquiri, alguns, incrementos, reis Quando, eu, lutei, cadáveres Dos, zumbis Ao, ter, adiantado, esse, desafio Dos, quarenta e cinco Das, quarenta e cinco, vezes Que, eu, tinha, feito Antes, eu, fui, lutear, uns, cadáveres Eu, vou, descartar Essa, arma, galera Porque, eu, não, vou, jogar Com, ela Esse, save game Eu, criei, do zero No pesadelo E, estou, trazendo Para o canal Gameplays Continuos Então, por isso Eu, não, vou, jogar Com, essa, arma Pronto Dropei, ela Descartei, ela Nem, vou, guardar Ela, no estoque Porque, eu, não, vou, usá-la Não, tem, como, usá-la Para, decraftar Uma, outra, arma Mas, mesmo assim Eu, já, tenho As, duas, armas de fogo As, três Né Que, eu, queria, jogar Que, é a Pistola silenciosa O, rifle silencioso E, a minha, queridinha Calibre 12 Então, eu, preciso Mais, de armas De fogo Galera Essa, foi A, quinta E, última Recompensa Que, eu, mostrei Como, vocês, poderão Pegar Essa, arma Último, desejo Espero, que, vocês Tenham, gostado E, curtido Encerrei A, playlist Do canal Dialight Recompensas E, que, eu, espero Também, que, vocês Possam Pegar Todas Essas Cinco Recompensas Um, grande Abraço Para, todos Vocês E, até Os, próximos Vídeos Do, canal Fui Tchau 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 Obrigado.